Olá, sétimo ano! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e lidando com tranquilidade nesse período de adaptação desse novo momento que a gente está vivendo. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a música no período da Idade Média, como eram as práticas musicais, os instrumentos utilizados e as principais características. É importante ter em mente que desde o período da Antiguidade Clássica e da Grécia, nós temos registros escritos de música, mas não temos ainda gravações, porque a gravação só foi surgir muito depois, já no século 19, em 1877. Então, o trabalho de reconstituir essa música medieval não é simples. Para isso, a gente se baseia no material escrito que restou, nas partituras da época, em alguns poucos instrumentos musicais, e nas gravuras e iluminuras desse período. O primeiro ponto importante a se destacar é que havia uma diferença entre a música sacra, que é aquela ligada ligada à Igreja Católica, praticada nos mosteiros e nas igrejas, e que possui, obviamente, um conteúdo religioso. E a música popular da época, de fora desse ambiente, que é a chamada Música Secular. E é essa música secular que vai ser o nosso tema de hoje. Quando a gente pensa nessa música popular, a primeira figura que vem à mente é a figura dos menestrais, que eram músicos profissionais que vagavam isolados ou em grupo, e iam de aldeia em aldeia, castelo em castelo, lembrando que a gente está falando do período do feudalismo. Então, eles iam de povoado em povoado, ganhando a vida, apresentando seus poemas, danças, músicas e as suas habilidades artísticas. Na França, surgem dois termos diferentes para se referir a esses menestrais. No sul da França, na região da Provença, existe o termo trovadores. Eles compunham em Languedoc, e no norte da França, existe o termo troveiros, que compunham em Languedouis, que era um dialeto da época e que deu origem ao francês moderno. Aqui, eu deixei esse dado, não necessariamente porque vocês precisam decorar isso, mas para ter uma ideia de que, diferente da música religiosa da época, que era composta apenas em latim, a música secular era composta na língua daquele local em que o menestrel estava indo. Esses menestrais, eles não constituíam um grupo muito bem definido. Eles podiam ser tanto de uma classe social mais baixa e ascender socialmente pelas suas habilidades, ou eles poderiam já ser membros da aristocracia. Chegaram a existir reis que escreviam poemas e canções e as executavam. Os temas dessas canções podiam ser bem variados, mas em geral, eles tratavam do amor cortês, podiam tratar de duelos entre cavalheiros e de temas pastorais e da vida no campo. Muitas dessas canções chegaram até nós hoje através de manuscritos e fragmentos da época. Aqui nessas imagens, vocês podem ver, principalmente nessa primeira, que uma parte desse fragmento já não existe mais. E aqui fica uma curiosidade. Existe um campo da música, que é a musicologia histórica, que se dedica a reconstituir, tentar reconstituir esses fragmentos, baseando-se nas outras composições e nos outros escritos desse mesmo compositor, desse mesmo poeta. Aqui eu deixo para vocês alguns exemplos de instrumentos usados na época. Esse primeiro é o saltério. Na verdade, esse instrumento é um pouco mais antigo do que a era medieval. Ele vem desde a antiguidade. No período da Idade Média, ele se popularizou muito. E ele poderia ser tocado tanto pelo plectro, que é esse adereço que está nas mãos dessa pessoa na foto. Poderia ser tocado também com penas de aves e também poderia ser tocado diretamente com as mãos. Esse instrumento logo abaixo, que lembra muito um violino e que posteriormente vai dar a origem ao violino, é a viela ou viela de braço. Nesse slide, a gente vê o alaúde, que é o antecessor do atual violão. E logo abaixo, a gente tem imagem de flautas, que nesse período ainda eram feitas de madeira. As flautas que a gente conhece hoje, como as flautas transversais, feitas de metal, só vão surgir bem depois, já no século XIX. Bom, agora eu espero vocês lá no Google Sala de Aula, onde eu deixei uma atividade e também as instruções para fazê-la. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar tanto lá no mural, quanto aqui nos comentários desse vídeo. Tchau, tchau e até mais!